A construção da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, no município de Altamira, no sudoeste paraense, envolve desde o início das discussões questões de ordem cultural, social, política e ambiental. Durante a trajetória que vai desde a proposição do projeto até a concessão de licenciamento, o Ministério Público Federal tem um papel fundamental na preservação do meio ambiente e na garantia dos direitos dos povos tradicionais e das comunidades que vivem ao entorno do empreendimento. E para falar sobre Belo Monte, eu converso com o Procurador da República, Felício Pontes. Felício, eu queria lhe agradecer por ter aceito conceder essa entrevista e queria te perguntar como iniciou o projeto da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Esse é um projeto, Marcos Valério, que vem desde a época da ditadura militar e antigamente ele se chamava Cararaô. Era um complexo de cinco barragens ao longo do rio Xingu que produziria energia suficiente, por exemplo, para a Amazônia toda e ainda sobraria energia para uma boa parte do resto do Brasil. O problema é que o impacto disso seria enorme sobre o Vale do Xingu. E o Vale do Xingu é o rio brasileiro que tem o maior número de etnias em suas margens. São dezenas, são quase 30 etnias diferentes que vivem no Xingu e eles sempre tiveram uma relação muito harmônica com a natureza. Essa hidrelétrica, no molde que ela foi construída, Cararaô, ela ia impactar de uma forma irreversível muitas dessas etnias. O lago, a parte de alagamento da hidrelétrica ia ser uma coisa tão terrível que o governo militar, e naquele tempo era década de 70, o governo militar foi obrigado a rever o projeto. Em 80 eles tentaram fazer de novo com uma diminuição desses impactos, mas mesmo assim eram coisas consideráveis extremamente graves e os próprios indígenas naquele tempo conseguiram, no primeiro encontro dos povos indígenas em Altamira, fazer uma pressão internacional tão grande, mostrando que o projeto havia mais malefícios do que benefícios, e o governo militar acabou sustando o projeto. Isso vem retornar depois com o governo do presidente Fernando Henrique, que tentou fazer Belo Monte, já trocando o nome de Cararaô para Belo Monte, diminuindo de cinco barragens para uma barragem apenas, mas, mesmo assim, o impacto do projeto ainda é terrível sobre um rio que pode ser considerado um rio ainda em estado natural, como é o rio Xingu. O governo Fernando Henrique passa e não consegue fazer Belo Monte, e já ao tempo do governo do presidente Lula, ele consegue fazer os primeiros estudos de impacto ambiental, e mesmo com uma série de irregularidades ao longo do processo de licenciamento, eles conseguiram a licença de instalação dada pelo Ibama, depois de vários diretores se demitiram, porque não concordavam com a medida que estava sendo imposta, mas a licença de instalação foi feita, e ao longo desses últimos 12 anos de Belo Monte, o Ministério Público Federal já entrou com 13 ações judiciais. A primeira nós vencemos em todas as instâncias até o Supremo, e essas 12, algumas estão esperando decisão, tanto na Justiça Federal aqui no Pará, como na Justiça Federal em Brasília. Doutor Felício, e quais são as problemáticas que envolvem realmente, hoje, concretamente, a construção de Belo Monte? Marcos, eu acho que a gente continua no mesmo patamar do que era no governo militar. Não avançou isso, porque o impacto de um barramento no rio Xingu ainda é uma coisa muito drástica. Para você ter uma ideia, todos nós que estamos, todos aqueles que estão acompanhando a gente nessa conversa, eles sabem que o que se pensa primeiro de um impacto de uma indrelétrica é inundar, né? Porque o rio vai passando, se faz uma barragem no rio, com aquela barragem a água não passa, e inunda, então, toda a área adjacente ao rio. Isso vai acontecer de Belo Monte, mas vai acontecer mais do que isso. Porque depois, essa barragem que vai inundar uma parte considerável, inclusive da cidade de Altamira, que é o núcleo urbano mais populoso daquela região, essa barragem vai desviar o rio. Desviando o rio para outro, em outro curso, você tem um curso, uma extensão de 100 quilômetros do rio Xingu, eu vou repetir, 100 quilômetros do rio Xingu, onde não vai ter praticamente nada de água. E vão passar mais ou menos de 10 a 20% de toda a água que passa hoje, só ficará 10 a 20%. Nessa região, nós temos, impactando diretamente, três terras indígenas e mais de 20 mil famílias de ribeirinhos. Normalmente, quando se fala em Belo Monte, pensa que só vai impactar com os indígenas. Na verdade, existem comunidades tradicionais ali, né, que vivem na região, que vivem ao entorno do empreendimento. Existe, eu acho que é uma falta de conhecimento muito grande da Amazônia se dizer que não há pessoas nela. A gente tem relatos desde o início da colonização portuguesa, de que era uma área densamente povoada, sobretudo, às margens dos rios. Isso continua sendo. Eu acho que o engano que se tem de fora, Marcos, é que as pessoas, como não vem a coisa devastada, como são pessoas que vivem da Castanha do Pará, do Cupuaçu, do Cacau, então eles precisam da floresta em pé e estão lá dentro da floresta, que são uma vida em completa harmonia com a natureza, acaba se pensando que ali não tem gente, porque exatamente não tem o corte raso. Porque o tipo de extrativismo que elas vivem, de Castanha do Pará, por exemplo, você não encontra uma árvore de castanha aqui, outra logo do lado, né, essa que a gente chama, os extrativistas chamam de a majestade, que é a maior árvore da Amazônia, então elas estão espalhadas sobre um território muito amplo. Não é como uma plantação, por exemplo, de soja, que você tem um grão ao lado do outro, uma planta ao lado do outro, né. Isso na Castanha do Pará e nas demais formas de extrativismo, como, por exemplo, o Cupuaçu, a Andiroba, a Copaíba, você precisa de uma extensão muito grande de terra. E essas pessoas estão trabalhando nessa extensão de terra, mantendo a floresta viva. É uma preocupação. A partir da construção de Belo Monte, a gente pensa como vivem, né, como irão viver as comunidades que lá existem? Olha, essa é a nossa maior incógnita, porque, e eu não tenho a resposta, mas eu acho que eu tenho alguns dados que possam nos fazer refletir. Nesse trecho de 100 quilômetros do rio Xingu, que não vai mais ter quase nada de água, nós temos 273 espécies de peixes e elas vão desaparecer. Os biólogos já disseram que não há condições nenhuma de sobrevivência com 10% da água de um rio. Quer dizer, aquilo que era um rio vão se transformar em poças de água suja, segundo eles. A Volta Grande do Xingu, há uma portaria do Ministério do Meio Ambiente a considerando como de extrema relevância biológica. É a maior categoria de cuidado biológico que se pode ter nessa região, porque ali existem peixes que só existem lá, não existem em outro lugar no planeta, morcegos e até algumas árvores que são daquela região, são características dali. E nós vamos perder tudo isso com Belo Monte. E o que é pior, isso não foi quantificado no orçamento da Norte Engenharia, que é um pool, é um consórcio de entidades que está tentando construir Belo Monte. Para se construir uma usina precisa de várias etapas, de várias condicionantes. Eu queria que você fizesse uma apanhada para a gente das condicionantes, ou parte delas, Felício, de se foram cumpridas as condicionantes, não foram cumpridas. E o que é que hoje existe? Para se fazer uma usina no Brasil, nós temos três etapas, basicamente. Que é a licença, são três tipos de licença que são dadas. A licença prévia, a licença de instalação, que é para a obra em si, e a licença de operação, que é para funcionar a usina. Na licença prévia, um pouco antes da licença prévia, você tem uma série de estudos que são feitos dentro de um documento chamado estudo de impacto ambiental. Nesse estudo de impacto ambiental, como o próprio nome está dizendo, se vai dizer, estudar quais os impactos que acontecerão com a formação daquela hidrelétrica. Esses impactos, Marcos, uma das coisas que mais nos preocupa é sobre a qualidade da água depois que o rio se tornar um lago. Porque como vai ficar uma barragem, aquela velocidade que o rio tinha vai parar. E isso vai fazer com que se torne um lago, um grande lago, um lago de centenas de quilômetros quadrados, exatamente onde está a Altamira. E uma dessas condicionantes era o estudo da qualidade da água. Esse estudo não veio no estudo de impacto ambiental. Quer dizer, o IBAMA aceitou o estudo de impacto ambiental sem a qualidade da água ter sido estudada. Depois se passou para a licença prévia. Na licença prévia, também foi colocado... Isso que não foi estudado ficou como condicionante. Olha, nós só vamos liberar a próxima licença se tiver o estudo da qualidade da água. Eles liberaram a licença seguinte, que foi a de instalação, quer dizer, a licença para construir a obra, e não fizeram o estudo da qualidade da água. Uma outra condicionante era que não pode ser feita a barragem sem antes que tenha 100% do tratamento de água de Altamira. E nós ficamos intrigados com isso, porque seria talvez a primeira cidade no Brasil que nós vamos ter 100% de tratamento de água e esgoto. Mas a primeira cidade no Brasil, Altamira, com isso, por quê? Porque depois nós fomos saber com um estudo dos biólogos da Universidade de Brasília. É que não vai ser mais possível a utilização da água sobre a cidade de Altamira. Porque a água vai ficar de um grau tão podre, mas tão podre, Marcos, que não vai poder ser usado nem o lençol freático, nem os pósseis, nem a água dos ribeirinhos que tomam banho, que lavam prato, tudo não vai poder mais ser utilizada sob pena de graves doenças para essa população. Como é que fica a população, como é que fica as comunidades tradicionais, os indígenas? Eles, praticamente, o Supremo também definiu agora há pouco que os índios, os indígenas não devem ser consultados quanto à construção da usina. Como é que o Ministério Público, você, enquanto procurador da República, que está à frente da defesa dos direitos dos povos da Amazônia, que está pela defesa também da preservação do meio ambiente, como é que você vê essa decisão? Essa decisão do Tribunal Regional Federal de Brasília era uma decisão que nós já imaginávamos, pelo que vem trabalhando esse tribunal, que pudesse ser nesse sentido. Mas o que nós queremos é que isso chegue até o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo é o guardião da Constituição. Ele é o especialista no direito constitucional. E é ele que vai dar a última palavra sobre se Belo Monte está sendo construída de modo constitucional, legal ou não. Eu acho, Marcos, que apesar desses reveses, dessas decisões contra a população indígena, eu acho que no Supremo Tribunal Federal há uma grande chance disso ser ouvido. Mesmo porque o Brasil já está sofrendo uma sanção muito forte, uma medida cautelar no plano de vista internacional. A Organização dos Estados Americanos está com um processo contra o governo brasileiro por causa de Belo Monte, formalizado pelas entidades de defesa de direitos humanos e de defesa dos direitos indígenas. E que a gente ressalta o movimento Xingu Vivo. Exatamente. E a gente vê há pouco tempo que eles estão enviando cartas também para os bancos para não financiarem a construção da obra. É. Esse é um trabalho que tem sido feito de forma extremamente exemplar pela população organizada. O movimento Xingu Vivo, por exemplo, é um pool de 70 entidades que vão desde sindicatos, moradores de bairro e tudo, que formam esse Xingu Vivo para sempre, essa entidade. Eles criaram, se juntaram em torno disso e eles conseguiram uma coisa que eu jamais imaginava. Foi uma medida da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de Washington, contra o governo brasileiro para paralisar Belo Monte. Porque eles todos já viram que está sendo desrespeitado direitos básicos da população indígena. E se você pensar bem, Marcos, para um governante no século XVI, XVII, era uma proeza dizer eu exterminei todos os indígenas do meu território. Isso era algo que lhe fazia ser maior perante a comunidade internacional. Hoje, dizer, um governante dizer que desrespeitou os direitos de uma minoria no seu país é algo extremamente grave, né? Cinco séculos depois, hoje já no século XXI, a comunidade internacional não aceita esse tipo de coisa. E isso tem sido um problema internacional muito grave para o Brasil, principalmente porque o Brasil, ele há muito tempo vem pleiteando um assento no Conselho de Segurança da ONU. Então, quem é, quais os países que vão votar a favor do Brasil se o Brasil desrespeita uma minoria étnica? Várias minorias como são aquelas do Xingu, que estão no Vale do Xingu, né? E os bancos que você falou, eu acho que é uma boa oportunidade de falar nisso, quando eu estava no grupo de procuradores que fez a primeira dessas 13 ações de Belo Monte ao longo desses 11 anos, 12 anos de trabalho. Na primeira ação, eu lembro que uma das defesas da Eletronorte, do governo, era no sentido de que, olha, essa obra é tão boa do ponto de vista, o custo-benefício é tão equilibrado aqui, é tão legal para o Brasil, que os bancos privados, a iniciativa privada que vai tocar Belo Monte, a iniciativa pública quase não vai aparecer. Depois do estudo de impacto ambiental, isso foi em 2001, o estudo de impacto ambiental foi em 2009, depois de 2009, todos os bancos privados saíram do negócio. Por que eles saíram, Marcos? Porque não só pelos impactos que não foram medidos sobre a população indígena e a população ribeirinha em geral, mas também por uma coisa que preciso ressaltar aqui, porque diz respeito ao bolso hoje de todos nós no Brasil. É que o Xingu tem uma vazão que vai de mil metros cúbicos por segundo até vinte mil metros cúbicos por segundo. O que quer dizer? Que no período de novembro, outubro, o rio está com mil metros cúbicos por segundo. Então a água está lá embaixo, quase não tem água. Durante, daqui a seis meses, depois de seis meses, ele vai estar, mais ou menos em maio, ele vai estar com vinte mil metros cúbicos por segundo. Então tem muita água. Como Belo Monte não tem reservatório, se tivesse o tempo todo esses mil metros cúbicos por segundo de água passando sobre o leito do Xingu, ou seja, se tivesse todo o tempo enchente, Belo Monte daria onze mil megawatts de energia. Como não tem, como ele, de seis meses depois, ele vai cair para mil metros cúbicos por segundo de água, sabe qual é a consequência disso? que pelo menos quatro meses no ano, quatro meses no ano, Marcos, a hidrelétrica vai ficar inoperante. Parado.